E aí, judaísmo é feminista ou machista? A grande verdade é que ele é realista. Não estamos nem aí para a galera que é machista e não estamos nem aí para a galera que é feminista. O homem tem a sua posição insubstituível. A mulher tem a sua posição insubstituível. Parem de querer ser a mesma coisa do que a pessoa do outro sexo, que isso não existe. Se você é mulher e tentar brigar com o homem, você vai apanhar. Se você é homem e tentar ser uma mulher com as características boas dela, você vai errar. Você precisa é do complemento e é por isso que a Torá é perfeita. Ela não está nem aí para essa galera de palhaçada, principalmente do feminismo, nem a galera do machismo, porque no final das contas é o equilíbrio que gera a perfeição. É a nossa Torá sagrada, fazendo a gente entender que cada um é uma criação especial. Então pega essa galera toda louca e bota para longe de você.